As escolas particulares de Prudente retomaram as aulas hoje. Algumas medidas preventivas foram tomadas para evitar problemas de contágio pelo vírus da nova gripe. Mas a recomendação mais importante é que os alunos com sinais de gripe não voltem para a escola. A manhã gelada em Presidente Prudente marcou o retorno às aulas nas escolas particulares. Nem mesmo o frio e o aumento de casos da nova gripe na região impediram que os cerca de 3 mil estudantes desta faculdade comparecessem ao primeiro dia de aula. Não vai adiantar nada prolongar mais um pouco porque quando voltar vai acontecer novamente. É só manter mais cuidado a escola como um todo. Mas a prevenção está por todas as partes. Decidimos que entre uma semana ou não não ia haver tanta diferença. Então a gente adotou as medidas de prevenção e vamos continuar normalmente com essas prevenções. Nessa escola de educação básica, uma das principais medidas adotadas pela direção foi orientar os pais que não tragam os filhos com problemas de saúde. E qualquer aluno que apresente sintomas de gripe durante as aulas deve retornar para casa. Nós orientamos os pais e as crianças para que estiverem gripadas ou com qualquer outra enfermidade que deixe as crianças em casa para evitar o contágio.